Fala pessoal, tudo bem? Tenham seus certos e elegantes costuras, estamos aqui com o Adalilton, cliente novo, indicação do Kleb, que está filmando aí, não quer aparecer no vídeo, pessoal, a gente precisa falar muito, né? Adalilton, fala você melhor aí, por favor, o estrago que houve. Um pequeno rola que aconteceu lá em Montungaba, deixar aqui na costura e guarda botar zero de novo com as pistas. Gente, é desafiador, olha lá, a gente vai ter que reconstruir, porque o Samuel passou uma tesoura geral, ó, gola, mangas, pernas, não gostaria de falar, então vamos ver o que a gente consegue fazer, a gente vai dar o nosso melhor, pra depois filmar o que ele colocando aí, tá bom? Um abraço! Pessoal, aqui tá um dos últimos processos, entre aspas, dessa peça aqui da Ducati, que vocês viram nas fotos e vídeos anteriores aí, da destruição que tava, e cara, é tão legal porque assim, assim, tava me mostrando aqui agora, né? Foi assim que tá fazendo esse macacão, que tá fazendo a restauração dele, e é engraçado porque assim, esse macacão, pessoal, como vocês viram, tava todo picotado, então assim, é um quebra-cabeça, você tem que ir montando pedacinho por pedacinho, então por exemplo, essa parte aqui, essa parte aqui, toda essa estrutura aqui da frente, esse detalhe aqui, foram confeccionados, pessoal, essa parte daqui da perna tava tudo separado, porque os bombeiros, eles tiveram que rasgar todo o macacão, né? A gente não entende muito bem qual foi a proposta do bombeiro que cortou, talvez era um bombeiro, talvez, não tão experiente, que talvez um bombeiro experiente não teria cortado o macacão dessa forma, então assim, é um macacão que tem cheiro de novo, pessoal, então assim, destruíram muito o macacão. Então assim, essa parte da frente aqui já tá praticamente finalizada, então aqui, ó, dá pra ver um pouquinho do estrago que foi feito, pessoal, ainda, né? Assim, ainda tá mexendo na parte de trás da peça, né? Aqui na frente, nessa parte da manga aqui, já praticamente já terminou, já foi colocado o zíper aqui, né? Foi colocado esse outro material, aqui na frente também foi colocado esse couro aqui, né? E esse aí é o processo de restauração que a gente tá fazendo nessa peça da Ducati. Tá bom, pessoal? Então, vocês vão continuar acompanhando aí o vídeo aí, depois de pronto. Valeu! Pessoal, tudo bem? Aí, 15 dias depois da visita do Adailton, tá ele aqui com o macacão que vocês viram e que tava todo estrupiado e, enfim, ele é um pouco intímido pra falar, eu também tô ficando meio tímido pra fazer. A Cita do lado, ela não quer participar do vídeo, mas ela vai explicar um pouquinho do que foi feito. Se dá um pouquinho de detalhe, por exemplo, o nome que não ia dar pra pegar. Aqui foi rasgado bem nessa parte. Então, como a gente percebeu que dava pra salvar o nome, aí preferimos tirar daqui pra baixo, aí manter essa parte. aqui também, ó, esse lado foi trocado todo, só tinha um lado inteiro, o outro teve que restaurar por inteiro, nessa parte. A gola, a gola também. O braço, o neoprene todo foi... Feito, né? Não é nem instalado, foi confeccionado, né? Sim, o zíper, o zíper dele também. Aqui a gente salvou o detalhe... O emblema da Ducati. Isso. Aqui também fizemos o detalhe, essa parte toda foi trocada. O neoprene todinho, por inteiro. E nas costas não, sim, nas costas foi só montagem. Aqui foi essa parte aqui, ó. Foi o quê? Ajustada, no caso, remontada. Não, restaurou. Trocou? Trocou toda essa parte aqui, ó. Porque ele veio cortando, cortou aqui assim, aqui assim. E pra gente não fazer, assim, um... Aqui, o quê? Poderia fazer uma emenda daqui pra baixo. Mas ia ficar muito diferente do outro lado. Então, pra não ficar uma coisa, assim, muito diferente e estranha, aí nós trocamos por inteiro. Porque aí nem percebe. E aí, pessoal, o que que acontece? Daí eu tô brigado, eu tava lá no fundo, aí eu tô provando, e eu vi ele falando assim, pô, ficou legal em vista do que tava. Aí isso me deixou meio preocupado. Aí eu cheguei pra ele e falei, daí eu tô independente de como tava, se vocês viram aí no vídeo, tá tudo aberto. Porque, cara, se fosse um macacão que tivesse numa loja assim, você olhando o detalhe, você compraria, se tivesse, lógico, num preço bom, ou você falaria, não, tá meio zoado, dá pra ver o que foi feito? Ele falou, não, cara, tá ótimo. Tá top. Compraria, recomendo o serviço também. Perfeito. Então, gente, o que que acontece? Qual o valor que ficou esse conserto? Ficou alto, que a gente fez inteiro? 2.700. 2.700. Então, pessoal, nunca é barato. Se você, motociclista, caiu, e seu macacão detonou, a primeira coisa que tem que levar em consideração, quanto vale o meu macacão usado? Pô, ele já tá bem batido, não vale tanto, vai compensar? Se tiver danificado muito, vai sair a partir de 1.200. Então, com sinceridade, não compensa. Por quê? A gente coloca o couro de primeira. Se você for olhar aqui, como a gente mostrou, você só vai ver a diferença por causa de couro. Mas é a mesma qualidade da Ducati. Macacão, couro, zero bala. Então, um couro novo no macacão, já muito detonado, eu entendo o lado de vocês, mas as vezes o motociclista quer, pô, vale a pena ou não vale a pena? É uma pergunta muito pessoal. E a gente gosta de ser muito sincero com o cliente. O macacão é muito velho, detonou inteiro o braço, perna igual dele, que desmontou todo, sinceramente não vale a pena. Pra gente, é um prazer. Imagina um ticket desse, 2.700. Pô, quiseram eu que viesse 10 por dia desse. Embora a gente não daria conta. Mas tô aqui pra ganhar dinheiro, tô aqui pra fazer o melhor. Mas fica a dica aí pra você. Adair Tom, cara, obrigado mesmo pela confiança, pela indicação do Cleber, né? Que foi, Cleber? Mais uma vez aí é isso, gente. A gente sempre tenta fazer o nosso melhor. Foi o que eu falei, se ele tivesse falado, tivesse ouvido, ah, ficou melhor, em vista do que tava, tá bom, mas a gente ia refazer de algum jeito porque ele sair satisfeito. Então é isso que a gente quer. Um abraço. Cara, obrigado mesmo.